A mamãe. Viu a mamãe? O quê? A minha mãe. É que ela não está lá em cima. Estivemos no apartamento dela. Você falou com ela? A mamãe. Eu acho que tem um. Por quanto tempo vai querer emprestado? A minha mãe. A minha mãe ligou pra você. Ela ligou ou não ligou? O que o traz aqui? A mamãe. Estou procurando a mamãe. A mãe dele. Eu acho que... Falei com ela esta manhã. Ela pegou uma estola emprestada e não devolveu. Alô? É, eu liguei antes. Eu liguei pra perguntar se apareceu uma senhora na lista dos desaparecidos. No... No necrotério. Ou no hospital. É... É, eu falei com você. Nada ainda? Aham. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Sheldon. Nada. Como vai sua mãe? O senhor está bem? Tô. Tô. Eu tô bem. Alô? Alguma coisa? Ah, não, não, não. Eu não soube de nada. Eu botei um detetive particular nisso, sabe? É... Eu não sei. Talvez uma espada tenha batido na cabeça dela e ela ficou com amnésia, não é? É... Bom, eu ligo pra você depois, tá? Tchau. É... Ah, o que é isso? Você não pode ficar assim. Ah... Ela vai aparecer. Meu Deus, já faz três dias. Eu sei. Eu sei. Você está lindo. Você está lindo. Ah, foi ótimo. Você nunca fez amor comigo assim antes. E você nem bebeu nada. Eu não sei, sabia? Eu me sinto assim, solto, sei lá, eu... Eu me sinto relaxado de toda aquela tensão. Eu me sinto um novo homem. A princípio, quando aconteceu, eu fui tomado pelo pânico, entendeu? E aí, depois de uma semana, foi como se eu tivesse tirado um grande peso dos ombros. Eu acho que eu sorrio mais facilmente, que eu estou mais enérgico no trabalho. E até a minha vida sexual, ela melhorou muito. Ela ficou mais relaxada e desinibida na cama. E o que você acha? Bom, obviamente, é porque ela sumiu, não é? Quer dizer, o que mais poderia ser, exceto que ela não está mais por aqui, é incrível, não é? O quanto, o quanto, sabe? E não aconteceu nada de terrível, não foi brutal. Não aconteceu nada horroroso, ela não morreu e nem... Bom, ela só desapareceu misteriosa e pacificamente, não é? Você não acha que ela vai voltar, Arash?